Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Renault Sandero não dá partida, vira a chave e nada acontece não dá solo, não dá partida solo e partida é a mesma coisa, tá pessoal? pra quem não sabe, solo é o mesmo que partida algumas regiões conhecem solo outras regiões conhecem partida, tá bom? mas enfim, o carro não tá funcionando vira a chave e ele não dá nada, não acontece nada, não funciona então o que pode ser isso? e como solucionar o problema? lembrando que essa dica vai servir pra toda a linha Renault sem exceção, tá bom? Renault Clio, Logan, Sandero Dust, Simbol Senik, Megane enfim, toda a linha sem exceção tudo que eu falo aqui também vai servir pra todos os outros veículos de todas as marcas e modelo e com qualquer motorização beleza? então como de costume pessoal, eu vou estar falando pra vocês todos os componentes tudo que provoca esse sintoma e ao longo do vídeo ao final, eu vou revelar pra vocês qual foi o problema do carro eu tô no início aqui do diagnóstico, tá bom? esse carro aqui, ele é um Renault Sandero e ele está com esse problema ele não tá funcionando no motor não dá partida vira a chave, não dá partida, beleza? então vamos lá as dicas primeiro componente que pode fazer esse sintoma, tá pessoal? é o comutador de emissão do carro que fica aqui dentro, tá bom? ele, quando a gente vira a chave ele é uma espécie de interruptor esse comutador nada mais, nada menos é do que um interruptor tá certo? de ignição que quando a gente vira a chave que dá partida aqui que faz isso, ó ele fecha o circuito ele aciona o circuito do fio que vai pra o solenoide do motor de partida pra o automático do motor de partida então se esse comutador tiver com desgaste tiver quebrado ele vai fazer esse sintoma tá certo pessoal? uma outra coisa que também pode fazer esse sintoma o cilindro da chave aqui dentro quebrado porque o comutador de ignição é uma peça e o cilindro da chave é outro se ele tiver quebrado o pino principal dele desse cilindro ele também faz o mesmo sintoma beleza? uma outra coisa que faz esse sintoma também o encaixe o soquetezinho elétrico que encaixa atrás do comutador de ignição ele é o encaixe que ele encaixa lá ele vai tá os fios, né? o linha 30 linha 15 enfim, vai tá lá os fios ligados atrás do comutador se esse esse conectorzinho tiver com mau contato folgado, oxidado ele pode também fazer esse mesmo sintoma tá bom gente? uma outra coisa que pode acontecer também é o fio do automático do motor de partida ele tá partido pelo caminho né? até chegar lá em algum ponto ele pode tá partido pode fazer isso também o fio folgado lá no motor de partida no solenoide se ele tiver folgado com mau contato ele também pode fazer esse mesmo sintoma tá certo pessoal? fusível queimado pode fazer esse mesmo sintoma bateria descarregada pode fazer esse mesmo sintoma agora tem uma peculiaridade com a bateria descarregada vocês vão perceber aqui eu vou fazer de novo pra vocês verem eu vou focar aqui percebam que quando eu viro a chave virei soltei outra vez virei pra dar partida nada aconteceu não deu partida mas também essas luzes do painel aqui gente percebam que ela não dá nenhum tipo de alteração ela não fica fraquinha ou apaga e acende e os ponteiros não fica maluco percebam que ele fica normal só não dá partida tá certo? geralmente quando é bateria gente essas luzes aqui no momento que eu viro a chave aqui nesse momento aqui que eu faço isso dei partida essas luzes aqui ela apaga ou apaga totalmente e depois acende fraquinha ou ela simplesmente dá uma fracada ela fraca assim dá uma fracadinha de mais ou menos dois ou três segundos e depois volta ela oscila tem casos até que esse ponteiro aqui fica maluco fica tremendo os ponteiros aqui fica todo maluco tremendo vai em cima volta fica malucão mesmo doidão mesmo tá certo? então quando a bateria tá descarregada a tensão tá baixa ela geralmente ele faz isso sempre faz isso sempre em todos os carros gente todos os carros virou a chave vai acontecer alguma coisa de anormal aqui no painel apagar a luz ficar fraca a luz ponteiro subir vai dar alguma coisa diferente geralmente quando faz isso é bateria tá bom? não fazendo como é o caso aqui não vai ser bateria tá certo? não vai ser e tem até caso seguinte uma outra sacada aqui que confunde muito pessoal eu já peguei casos de ter sido a bateria o problema que a gente fazia isso aqui ela afracava as luzes apagava e acendia ficava fraquinha mas os vidros do carro subia e descia o cliente vinha aqui mexia no vidro o vidro subia o vidro descia aí o cliente ligava o farol o farol acendia tá certo? e aí o cliente dizia pra mim Sérgio não é bateria não porque o farol do carro tá aceso normal e os vidros tá subindo e descendo normal então não é bateria não se as baterias apagava tudo mas eu digo o seguinte gente isso esse fato de o vidro subir e descer ou o farol acender tá certo? não deixa a bateria fora aí desse desse radar vamos dizer assim né do problema de causador do problema tá certo? não quer dizer nada a questão da luz da luz acender do vidro subir porque o maior consumidor gente o maior consumidor de corrente elétrica de amperagem tá? chama-se motor de partida e eletroventilador do radiador são os dois maiores consumidores de eletricidade do carro então a tensão que os farol precisam pra acender tá? se comparado com a tensão que o motor de partida precisa pra girar gente é muito pequeno tá? então ele precisa de uma amperagem muito pequena pra acender os farol ele precisa de uma amperagem muito pequena pra subir o vidro e descer tá? mas a amperagem que ele precisa pra girar o motor de partida é muito grande tem carros até a grande maioria dos carros é assim vocês vão perceber o que eu tô dizendo agora você vai lembrar disso se você tiver com o farol do carro ligado o som ligado tá certo? no momento que você vira a chave aqui ó pra o motor pegar pra o motor funcionar ele automaticamente apaga o farol do carro e desliga o som vocês sabem porque isso acontece? isso acontece justamente porque o sistema entende que o motor de partida precisa de toda a amperagem possível toda a capacidade de partida possível pra conseguir dar a partida do motor então o que ele faz? ele desliga os componentes que tá consumindo eletricidade que tá consumindo tensão elétrica pra canalizar toda essa potência de bateria essa potência ali pra o motor de partida então por isso que apaga o farol por isso que desliga o som por conta desse detalhe tá bom? provando aí que de fato o motor de partida ele é um altíssimo consumidor de corrente elétrica de bateria então se a bateria tiver fraquinha ali gente com uma tensão abaixo de 10 volts ali 9 volts 9 volts e meio até mesmo 10 né? ela pode não dar partida tá bom gente? pode não dar partida então fiquem ligados nesse detalhe tá bom? e o outro por último pode ser o motor de partida o outro componente aí por último que faz esse sintoma o motor de partida tá bom? bateria eu já falei que ela fraca a luzinha e o motor de partida faz justamente isso que tá fazendo esse carro a gente vira a chave as luzes fica tudo normal painel normal mas o carro não pega não funciona tá bom? então o motor de partida ele faz isso tá bom? qual é aí o campeão do ranking aí desses sintomas aqui de dar problema aí de não dar partida tá? primeiro bateria é o primeiro do primeiro do ranking tá certo? e o segundo motor de partida tá bom gente? muito dificilmente vai ser os outros componentes que eu falei embora a gente sabe e eu já expus aqui que eles fazem o mesmo sintoma tá bom? mas geralmente na grande maioria das vezes quando acontece isso do carro não dá partida é bateria e vocês vão perceber por isso que eu falei o sintoma bateria a tensão cai aqui o painel apaga tá bom? a primeira coisa quando o carro tá assim gente você quer reparador é medir a tensão da bateria do carro bota lá o multímetro ou o teste de bateria e vê a tensão da bateria se a tensão aí tiver acima de 10 volts no momento da partida né? 10,5 11 ela tem que estar com a tensão normal 11,5 12 tá bom? no mínimo aí 10,5 10,5 11 pra ele virar o motor no mínimo tá certo? se tiver abaixo de 10 aí ele não vai funcionar de jeito nenhum tá bom? então mede a tensão no momento da partida se no momento da partida tiver caindo a tensão aí pra 7 pra 8 pra 6 pra 5 pra 4 a bateria tá descarregada agora o outro detalhe é o seguinte por que que essa bateria tá descarregada né? isso aí tem que saber foi porque deixaram o som ligado deixaram alguma luz ligada à luz interna do carro né? essa luz aqui ó deixaram ligado esqueceram alguma coisa ligada dentro do carro ou módulo do som né? às vezes o carro tem módulo no som aqueles paredão aquela coisa tudo e tem uns módulos que fica ligado consumindo corrente de bateria ele bota até um disjuntor pra desligar né? então tem som ficou ligado não ficou né? então tem que ver isso foi alguma coisa que esqueceu ligado que consumiu a carga da bateria ou de fato foi o tempo da vida útil da bateria porque a bateria ela tem um tempo de vida útil tá certo gente? a bateria geralmente a bateria dá em média uns 3 anos 3, 3,5 4 anos tá? dificilmente uma bateria dá só 2 anos porque geralmente a maioria das baterias aí é um ano de garantia né? quando você parte pras as baterias mais conhecidas originais LA né? Moura eles dão 1 ano e 6 meses dão até 24 meses de garantia eu já vi marca de bateria dando tá bom? depois que você medir a tensão da bateria se passou do teste então gente a chance é grande 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 de ser o motor de partida aí o próximo teste pra quem é reparador é medir a tensão lá no fio do solenoide lá no motor de partida tá? ou com uma caneta de polaridade que tenha também a função de medir a tensão que chega lá de corrente tá bom pessoal? ou então com um multímetro comum mesmo você vai medir a tensão da bateria você vai ligar a ponta de prova preta no aterramento e algum ponto do aterramento do motor da carroceria do carro fio vermelho você vai colocar no fio do solenoide no motor de partida e alguém vai dar a partida pra você você vai ver se tá chegando a tensão maior que 10 volts lá se tiver chegando a tensão maior que 10 volts e o motor de partida não funciona o problema é o motor de partida tá? aí tem que tirar ele fora botar na bancada abrir e ver qual é o componente que tá estragado que inclusive é o que eu vou fazer nesse carro eu já fiz esse teste já comprovei que de fato é o motor de partida o problema e eu vou agora tirar o motor de partida fora desmontar pra ver o que é ó pessoal eu já tô aqui na fase aqui de remoção do motor de partida certo? tem que tirar um protetor de kart aqui de baixo pra poder ter acesso tá ali o protetor de kart ó e a melhor posição pra tirar esse motor de partida na minha opinião é por baixo mesmo tá pessoal? deixa eu tentar mostrar pra vocês ali ali o motor de partida ali ó certo? ele é fixado apenas por dois parafusos aqui na parte da frente dele ali já tá eu removi já os dois certo? então tá ali ó isso aqui que eu tô tocando nele ó isso aqui é o motor de partida tá bom? tá ali ó pronto quando eu tiro ele fora eu mostro pra vocês na bancada ó pessoal o motor de partida já desmontado certo? tá aqui ó ele é o motor de partida ainda original do carro tá certo? original da Renault e o problema desse motor de partida aqui pessoal só tem um problema dele um defeito tá bom? que é no caso as escovas desgastadas tem que trocar aqui esse porta escova ó a escova desgastou tanto 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 que soltou até esse fio aqui de cobre dela soltou saiu daqui largou da escova porque desgastou muito comeu muito tá bom gente? então trocar o joguinho de escovas tá certo? vou avaliar o automático do motor de partida que esse aqui é o solenóide né? quando vocês ouvirem ele fala solenóide do motor de partida ou automático do motor de partida né? essa peça aqui tá bom? aí aqui ó eu tenho também o eixo bendix né? o eixo bendix essa peça aqui ó é os dentes que vai lá na cremalheira do motor que faz o motor girar é esses dentes aqui tá certo? eles estão muito bons não tá passando né? o eixo bendix tá tudo perfeito tá certo? então vou desmontar vou lubrificar ele aqui também né? onde ele corre aqui dentro nesses dentes aqui ó ele vai graxa tá vendo? que ainda tem graxa aqui só que eu vou desmontar pra lubrificar colocar uma graxa nova aqui eu vou desmontar também aqui tem um é as engrenagens redutoras né? que faz o motor de partida ter força girar rápido né? e ter força é uns dentinhos que tem aqui umas engrenagenzinhas então eu vou desmontar essa aqui também fazer uma limpeza colocar uma graxa nova lubrificar bem aquela bucha lá de dentro ela tá perfeita certo? ela vai na ponta ela vai nessa ponta aqui ó do induzido essa pontinha do induzido aqui trabalha aqui dentro gente ó trabalha aqui dentro então assim não tem folga alguma lá na bucha tá perfeita não tem desgaste tá certo? e esses dentes aqui também tá bom o induzido tá perfeito tá bom? então aqui é limpeza e lubrificação limpar aqui também por dentro aqui essas sapatas aqui ó da bobina de campo né? limpar limpar bem limpar essa carcaça por dentro também fazer uma limpeza geral por dentro e por fora tá bom? e uma sacada sobre o induzido é o seguinte preste atenção aí todas as vezes que você desmontar se você não tem muita experiência né? tá começando agora enfim ou até mesmo que é experiente e as vezes passa batido esquece não é tanto problema na cabeça que as vezes acaba passando batido então é o seguinte esses induzidos aqui gente ele as vezes acontece muitos deles que eu desmonto acontece dele tá com esses dentes aqui ó meio que irregular a gente passa o dedo assim a gente sente ele tipo arranhando no dedo como se tivesse afiado eles ficam meio que desigual uma parte mais alta outra parte mais baixa e aí se montar o motor de partida dessa forma sem dar um passe aqui tem que levar pro torneiro dar um passe nesse coletor tá certo? pra poder igualar esse cobre aqui deixa ele bem igualzinho tá bom? se você não fizer esse reparo não der esse passe e montar dessa forma ele vai comer a escova rapidamente negócio de dois meses um mês dois meses no máximo ele desgasta um jogo de escova tá certo? ele acaba a escova muito rápido então se o motor de partida que você montou tá comendo escova muito rápido o problema vai tá aqui nesse coletor tá certo? todo desigual tem que passar o torneiro levar pro torneiro dar um passe ele passa é um corte muito fininho tá gente? não atingiu nada não prejudica nada é somente pra igualar esse cobre aqui do coletor e aí fica perfeito depois que você dar o passe pode montar que ele vai ter uma vida útil aí muito boa certo? vai durar muito pra poder fazer a troca das escovas outra vez tá bom? nesse caso aqui esse aqui não vai precisar tá muito bom perfeito tá? eu vou só dar uma lixadinha passar uma lixa bem fininha aqui só pra limpar esse queimado e montar dessa forma não vai precisar de torno aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui mais um detalhe gente eu já estou aqui com o porta-escova novo tá? que eu vou instalar nesse motor de partida da marca Unifap deixa eu mostrar aqui a referência e a aplicação pra vocês tá aqui a referência 1324-2 é a referência Unifap e a aplicação desse porta-escova é pra o Renault Dust Logan Sandero Kwid tá bom gente? então tá aqui olha ele aqui Unifap é uma marca muito boa gente pode botar pode comprar sem medo de ser feliz que ele dura muito é muito muito bom tá certo? eu gosto de montar com a marca original eu gosto de montar com a marca Valeo com a marca Bosch mas eu gosto de montar também com Unifap tá certo? não encontrando Valeo ou Bosch ou Renault pode comprar Unifap sem medo de ser feliz que não dá problema mas já há muitos anos que eu monto com ela tá bom? se qualquer porta-escova de qualquer marca estiver desgastando rápido o problema não é a escova mas sim aquilo que eu já falei que eu não vou falar e reforço agora no caso os dentes aqui esse cobre aqui do coletor do induzido beleza gente? então é isso pessoal vou fazer a montagem agora fazer limpeza fazer montagem lubrificar tudo direitinho e em seguida assim que montar no carro a gente também dá partida pra vocês verem aí como ficou beleza? ó pessoal voltando aqui pra mostrar pra vocês serviço já concluído motor de partida já instalado no lugar tá lá o motor de partida lá no cantinho tá meio imprensadinho mas dá pra ver deixa eu pegar aqui o ângulo melhor tá aí o motor de partida instalado e agora a gente vai dar partida ó tá aqui o porta-escova né que eu mostrei pra vocês e agora a gente vai dar partida nele aqui pra vocês verem que resolveu o problema lembrem que antes né a gente virava a chave aqui ó e quando dava o primeiro quando dava aqui o a partida ele não dava nada né percebam agora beleza? o motor funcionando vou acelerar vou desligar e outra vez vou dar partida mais uma vez pra gente encerrar o vídeo pra quem percebeu essa luz de injeção aqui acesa tá pessoal isso aqui é problema do catalisador do carro ele tá com o catalisador quebrado e aí por isso que tá acesa essa luz de injeção isso aqui é assunto pra um outro vídeo aí que a gente vai fazer futuramente quando for fazer esse reparo esse conserto mas enfim o problema do motor de partida foi solucionado beleza pessoal então gente é isso aí eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas né com esse vídeo se eu conseguir te ajudar por gentileza aí deixa seu like pra gente ele é muito importante se você é novo no canal tá chegando agora se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo lembrando que na descrição desse vídeo também deixei alguns links de podcasts que a gente criou tá criando né que são informações técnicas no formato apenas de áudio e também tem o perfil do instagram pra você clicar e conhecer nosso perfil lá se possível está nos seguindo tá bom gente então meu muito obrigado forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva tá bom gente tá bom gente Obrigado.